Depois que chove aqui na zona sul, a coisa fica meio complicada. Com todo o cuidado, e todo o cuidado é pouco. Muito úmido ainda, frio. O pneu liso da Twister bobear vai pro chão. O pneu liso da Twister bobear vai pro chão. O pneu liso da Twister bobear vai pro chão. Como dizia meu velho pai, ovelha não é pra nada. Esse pneu, essas motos novas, a Twister, é liso. É só pra as faltas. Quase, Luquinha. Já vamos sair do barro. Ah, asfalto. Voltamos à civilização. Bora! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.